Olá pessoal do blog dos concursos, aqui quem fala é o professor Douglas Rafael, sou professor dos Passos da Verdeira e também venho aqui participar com vocês dando umas dicas para o concurso que vai ter agora domingo da Câmara do Recife. Pessoal, é o seguinte, a banca tem causado algumas preocupações com relação a matéria do Código de Ética Parlamentar porque é um assunto que não foi cobrado em algum concurso público, então os candidatos ficam meio temerosos, mas eu estou passando aqui para acalmar vocês e dizer a vocês que não se preocupe. A matéria vai ser tranquila, as questões vão gerar em torno de duas a três questões, baseada em que professor? Baseada nas últimas provas que a banca tem realizado em outras câmaras pelo Brasil, então tanto o Poder Legislativo da Assembleia como também da Câmara Municipal, a banca tem se comportado de uma forma padrão, ou seja, questões sobre competência comissão de ética, questões sobre punições para os vereadores, questões sobre a participação no plenário, as sessões, as consequências de quem não participa das sessões ordinárias, então todas essas informações são informações simples, bem claras na parte do Código de Ética Parlamentar e vocês não terão dificuldade. Também passo agora para uma dica para vocês do Estatuto dos Servidores. Com relação ao Estatuto também nada a temer, tá certo? Por que não? Porque o que está sendo cobrado, é uma tradição de qualquer outra banca, como por exemplo, formas de provimento, formas de vacância, proibição dos servidores, direito dos servidores públicos, regime disciplinar, são topos cobrados pela banca nas outras provas que com certeza vão se repetir na nossa prova também. Deixo uma dica para vocês com relação à forma de cobrar as questões de prova. A banca tem a tendência a trabalhar com proposições e logo no enunciar da questão ela geralmente pede. São direitos dos servidores, são proibidos aos servidores, a exceção de uma. Então se liga aí pessoal, quando ele fala da exceção de uma, ele está pedindo assinar a opção em regra como incorreta. Então preste atenção nessas dicas, continue acessando aqui o nosso site porque vamos ter outras dicas para o concurso do seu domingo. Aguardo vocês no próximo concurso e sucesso! Aguardo vocês no próximo concurso e sucesso!